Fala aí desgraça, as lives estão acontecendo naquele site famoso, vocês sabem qual que é né, links eu vou deixar sempre nos comentários, então galerinha aguardo vocês lá nas nossas noadas hein, valeus! Vem rir comigo no canal do Tio Bronze, o link tá na descrição, valeu! 2A, muito obrigado, BrainKiller, olha só o BrainKiller, aqui você assiste os dois ao mesmo tempo pelo multitweet galerinha, o Cronos que tá aí ó, o Cronos assiste o Matosquinha, o Cronos e tal, você vai na live dos dois, você conta ponto pros dois, você dá view pros dois, você vê as duas nubadas ao mesmo tempo. Quem entrar e quiser matar o Tio Bronze, vai ganhar 100 Fuffles, Fuffles é a nossa moedinha que você pega e troca pros joguinhos, vamos lá, vamos junto que, ah não é aqui, tem que ser aqui, still, still... Quem mandou o convite, foi vocês? Não, a gente tá com o grupo fechado, vamos mais essa aqui junto com a galera, depois a gente chama os desgraçados aí. Socorro, tem um cara atrás do mundo! Tô vendo, Ana Belinda, ela está de sniper, quer ver? Ah não, tá de 12! Ah não, ele tá de carro, então tem que prender, boa, 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 aí vai entrar ali, filha da puta, vambora galera, vambora, que importante, vai nele, mata ele, mata ele, dá um Allah, o que vai aí? Ah, eu ia filmar, só Allah, o que vai? Ah, eu ia filmar, só Allah, o que vai? Ah, lá, lá, o que vai? Essa voz aí, tá parecendo a voz do Tio Bronze, hein? Olha lá, alguém, alguém veio, ô tio, já tá na missão aí, estamos quase entregando a missão, você vem, por favor, me ajude aqui. E tem um desgraçado, e eu vou acabar sendo pelado aqui, ó, filha da puta, porque aqui, ó, a gente tá cheia de jeito, ai, não, 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 errei! Olha, errou, filha da puta, errou, errou, errou! Vai, que eu consigo, vai, que eu consigo, vai, que eu consigo, vai, que eu consigo, consegui, galera, uhul! Consegui entregar, morri, mas consegui entregar. O Blake Hiller falou, tô no céu, meu amor, fica ruim. Ah, entendi, mas aí você assiste um pouquinho um, um pouquinho outro, porque quando você assiste, você ganha pontos. A cada 10 minutos, você ganha um ponto. Os meus pontos se chama Fuffles. Fuffles, lá na minha lojinha, Fuffles.tk, você troca por joguinhos, vamos embora, galera, vamos aqui de batatão. Eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não 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 vou. Morreu todo mundo, aí, olha o cara ali, olha o cara ali, errou, uhul, batatão, melhor carro do jogo, é, o batatão, tá fumando, tá fumando. Olha o outro desgraçado, ô moço, vem cá, me dá carona aí, me dá carona aí, ah, viado, filha da puta, vai correr, o zoro vai correr, o ouro correu. Ah, não, posso ficar aqui não, que o carro vai explodir, ai, ai. Oh, Cronos, Cronos, eu tô fazendo live terça, quinta e final de semana, mas nem sempre é APB. É, toda terça e quinta das 20 horas, até umas 23 e 50, 23 e meia. Vamos morrer, vamos morrer, morri. É, tá tendo live, beleza. Terça e quinta, no final de semana, não tem hora certa, porque eu tenho que ver a hora que dá. Só que eu aviso no Twitter, quem estiver assistindo aí, não tá me seguindo lá no Twitter, cola lá, tá, é Tio Bronze, Tio com um, Tio, um, é só, digita aí, digita aí. Não, digita não, que eu não coloquei comandos, deixa a palavra aí. Você tinha colocado comandos, depois vai, tá aparecendo. Opa, Burning Gamo 94, muito bem-vindo ao tweet das nubíceses. E aponte pra pegar quem tá lá em cima me esperando. O Baba falou, tadinha, não faz essa merda com teu coração não, velho, não tem time, me explica aí que eu sou nubí. Vamos lá, galera, olha o Guilherme. Fala aí, Brankkiller. Olha só, ah, o cara aqui, o cara ali, vem, vem pra cá, panda, aqui, ó, carona aqui, ó, carona, olha pra trás. Esse spot. Ah, dois aqui, isso, né? É melhor subir, né? É melhor subir, né? Um já foi, um já foi, dois não, um já foi. Já foi, vai, 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 batucas, rojas. Galerinha, vamos aqui. Fala aí, desgraça. Aí, Burning Gamo, aqui você tem dois, duas vezes aparece o nome, olha só, nem é qualquer canal que aparece duas vezes o nome, não. Aqui parece duas vezes, no tio, no... Atrás do que eu posso descer. É que tá tirando o caralho. Atrás do que eu lendo. Aí, 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 eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ah, vai tomar no cu. E a doidete que me salva, pelo amor de Deus, eu desci de mim primeiro. Ah, eu vou lá. Boa! Uhul! Ele me prendeu, me salva. Vem cá, vamos ver se é bom mesmo. Aí, tá todo mundo aqui embaixo, galera. Todo mundo aqui embaixo, galera. Por favor, muito obrigado, meus heróis. Um do ato embaixo. Já morri, por quê? Não falo, só te admiro. Que isso, Brain Killer, que isso? Ah, acabou a bala, porra. Ah, minha também, que porra é essa? É, tá acabando a bala aí, é o novo cheat do jogo. Ah, que saudade do meu detonador remoto. Oh, que saudade. Eu quero um detonador remoto. Falta pouco pra eu conseguir. Eu já vou comprar também de novo em Joker Tickets. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu vou comprar então, Cronos. Eu não, se eu tiver online nesse horário aí que eu te falei, nesses dias, é... Ai, eu tô na live. Au, au. Eu tô miado, não posso descer. Eu não posso descer porque eu tô miado, porque algum filé da puta me acertou a granada. Tem algum em cima? Vai estar subindo, tá? Ô, Matusca, vai olhando aí que eu vou tentar, ó. Ah, não, já tem o viado, já tá olhando a subida, né? Um morreu, um morreu. Agora aquele outro ali vai morrer. Ah, morri. Morreu também. Tem gente embaixo? Alguém puder fazer aí? Que alguém morre? Só tem eu, só tem eu, só tem eu. E eu. Eu tô lá. Eu vou fazer, eu vou fazer. Você protege aí, mais ou menos. Ai, 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 ai. Não, 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 gente. Como vocês são noobs? Vocês não matam os caras. Hi, Bernie. My English is very bad. A Cam, se tiver aí, vai poder traduzir tudo para você. Que ela é a nossa tradutora oficial. Pena que a gente não tem dinheiro para pagar e ela deve estar julgando outra coisa nesse momento. Deu a volta, cara. Projeto. Vamos fazer o tal do jogo aí. Vamos lá. Ainda falta cinco minutos ainda. Tá bom, tá bom. Olha só, eu vou chegar lá ruxando. Vocês dá tiro. Dá tiro. Eu vou chegar lá ruxando. Vou chegar lá ruxando. Boa, boa, boa. Eu vou fazer o quê? Eu vou destruir o carro. Eu quero destruir o carro. O carro vai nascer em outro lugar, galera. Eu morri, mas o carro vai nascer em outro lugar, galera. O carro nascer em outro lugar, certo? Confera comigo. Eu chamo todo mundo de demônio, velho. Boa, isso aí, galera. Agora é só ir lá no carro do outro lado. Projeto. 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 Ele não tem habilidade com as armas. É, igual eu. Não é tudo, velho. Ó, ela em cima, ô tio, tem algumas vantagens. Já tem nego lá. Não tem isso. Acabei de ver o nego lá. É? Não, tem nego? Tem nego lá já. Em cima? É. Vou lá, vou lá, vou lá. Panda, vem comigo aqui, Panda. Aqui tem uma mãe aqui de subir aqui, ó. Ah, que isso aí. Eu tô meio... Ainda não voltei a minha atividade. Posso pegar ele pelas costas aqui, hein? Desgraça. Matei, matei o de cima. Ou eu tô de lag, é aí mesmo, com a deck que sobe. Ah, explodindo. Quem explodiu, cara? Ah, mas nasceu aqui em cima de novo. Só que até eu chegar lá, os caras sobem. Olha o cara da puta ali. Mata eles, não deixa eu subir, não. Vou pegar esse carro. Um matou, um matou, o outro não via. Vou tentar pegar o carro. Vou tentar pegar o carro. Beleza. Steel, steel, steel. Alguém me protege. A gente protege aqui, Panda. Vem, vem por baixo mesmo. O cara tá aqui, o cara tá aqui. Mano, peguei o carro. Peguei o carro. Não, não, não. Já tô atirando no meu carro, meu Deus do céu. Corte, 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 corte. Eu acredito em você. Alguém me protege, alguém me protege. Os caras estão aqui, vou aqui. Pega o carro e vem atrás de mim. Pega o carro e vem atrás de mim. Ih, que já tô terminando. 99, 100. É só entregar lá. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, galera. Vem comigo. Vambora, vambora, vambora. O tio tá indo. Vambora, vambora. Pega o carro aí. Pô, mas esse carro é ruim de dirigir, mano? Ah, tão pipocando o meu carro, viado. Não explode, por favor. O carro não explode, viado. Ele está ali, ó. Ele está ali, está ali. Tio, você pegou o caminho mais longo. Você tá quieto pra dizer isso? É. Agora que eu vi, eu sou burro. Eu não conheço. Você devia me guiar. Calma. Pô, você joga esse negócio há 52 anos. Não, mentira. Mentira. Já tá mentindo aí. Aí você tá mentindo. Não tô mentindo, não. É verdade. Opa. Não é que o carro é ruim. É que nós é ruim. Eu vou chegar primeiro que esse filha da puta. Não, ele fala que eu peguei o caminho mais longo. Vai nada aí, ó. Cheguei primeiro aí. Ah, uma linha de... Aí você me matou, filha da puta. Olha só que desgraçado. Mano, na linha de chegada, mano. O cara me passou. Filha da puta, cara. Que que é isso? Gente, manda a Lutz aí, por favor. Vocês que estão assistindo a live aí. Ó, aí em cima. Ai, meu Deus do céu, mano. Ô, galerinha aqui do Discord, eu preciso que vocês falem mais alto. Porque nós falamos muito. A gente é noob, fala pra caralho. E eu não... Opa. Aumentei a voz de vocês. Vou ler agora. Vou ler agora. E ainda assim, eu não ouço. Tem um ali. O Lutz não faz barulho, é foda. É um barulho tão baixinho. Julia Ferraz. É a Julia e a Julia Ferraz? É a minha? Vou te mandar Lutz até o final da live, porque você merece. Muito obrigado, coração. Coração. Julia, muito obrigado. Obrigado. Sou muito comovido, mas pode me mandar que eu aceito. Ai, meu Deus. Eu tô tentando me matar, viado. É o objetivo do jogo, né? Se fodeu, se fodeu, se fodeu. Fica lá. Não conseguiu. Tentou me prender na safadeza que eu estava lendo Lutz da minha amiga Julia. Chegou lá. Tio, não deixaram um recado para você me dar, não? Para você dar? Galerinha, eu preciso de ajuda aqui. Estou sozinho e o cara está aqui em cima, hein? Tu tá comunicando com o Slack por Discord, T3 ou Skype? Discord. Eu não sei, eu tô vendo aqui. A Julia e me mandou falso nudes pedindo lendária. Esse crono sempre imitando, né? O Branky já falou, Matuska, não deixaram um recado para você me dar, não? Não, mas se você quiser eu te dou isso mesmo. É, mãe, eu também não... É para eu te dar, ô... Senhor Branky, eu vou te dar. Eu vou te dar agora. Pode rolar aí. Aqui, rapaz, se mandar Lutz, então a gente dá mesmo. Porque a gente gosta muito de dar. Entendeu? Ah, caralho, costinha. Ah, por que me matou, viado? Mano, como assim essa porra está na onda? Mano, não estava nem vermelhando o nome dela, cara. O cara vai ficar andando de carro. 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 O cara vai ficar andando aqui, mais Lutz. Vai ficar andando de carro, filho da puta ali. Por quê? Porque ele não sabe enfrentar a gente. Vai ficar na putaria. Ai, explodiu o carro. Ai, se tivesse prestando atenção, não vai acontecer isso. Valeu aí o multitweet, galera. Valeu, Kermis. Kermis, o nosso amigo, moderador. Não estava nem vermelho, mano. Ai, desmatou isso aí. Galera, vocês vão conseguir pegar essa merda aí ou vai ficar só nessa putaria aí? Estou esperando aqui. Não, não. Estou falando aqui, ó. Desceram lá esses filha da puta. Oi, Matuska. Está parecendo o Michael Jackson, mano. É verdade. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa galera, isso aí. Boa, tem gente ali atrapalhando isso sem querer. Se você quiser ir lá, Marcelo, se você quiser atrapalhar isso, pode ir. Dá o que é filha da puta, mas nós gostamos. O cara está pulando, o cara está pulando. Morre, demônio. Boa, boa, boa. Pega o carro, pega o carro, pega o carro. Rápido, 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 rápido. Olha aqui, ó. Estou punto, estou punto. Tem um desgraçado aqui. Está furo. Tem um desgraçado aí que está bounty. Olha o panda matou, cara. Olha, esse carro não é nosso. Pega o carro, ele matou. Pega aí, o carro está aí, velho. Entra no carro, caralho. Entra no carro, vaza. Vaza, vaza, vaza. Eu estava colocando a pasta lá, o arrombado. Vaza, me dá uma carona aí, antes de você vazar. Pera aí. Acabou aqui, então. Eu vou aqui com o rapaz aqui, o carro dele é melhor. Vambora. Momentos. Vai, galera, vai, galera. Falta seis minutos e meio ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, meu Deus. Meu, não. Gente. Aí, batei, uu, batei, uu. Vai, vai, vai. Vai, 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 galera. Vai, galera. Você está dando umas travadinhas? Eu estou. Um pouquinho, mas aí com OBS já viu, né? Boa, boa, boa. Mas não é travadinha de lag, não. Travada do jogo mesmo. Você abriu o live, o OBS e afins? Não, não, não. O jogo está dando umas gargaladas de vez em quando. Olha, vou te dizer que não é um jogo muito bem utilizado, não, mas... Não, não, mas não é que quero jackpast, não. É travada mesmo. É, então. O que quiser hoje está mais ou menos tranquilo. Não me mataram, não me mataram, gente. Não me mataram. Não me mataram. Meu Deus do céu. Estou escondido. Vai, vai. Esconde aí, esconde aí. Vamos ficar um canto a lado. Vamos ficar um canto a lado. Olha lá. Cronos falou. Ah, Julian. Ah, já foi. Isso daí já li. Tio Bronos. E se eu pegar cinco ovos de galinha e botar para cozinhar? Galera, todo mundo aqui em mim. Todo mundo aqui em mim, galera. Olha, se você cozinhar é seu, mas se você pegar algum ovo, dá para mim que eu só tenho cinco. Ai, o cara me matou. Estou precisando. Galera, todo mundo ali onde eu morri. Aquela coxa, 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 coxa. Morre. Morreu. Ah! 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 Estou passando mal. Estou passando mal. Pegaram a pimenta e botaram a cabeça do meu pau. Opa, virei bounty. Fudeu. Fudeu que eu virei bounty. Ah, quase. Eu virei bounty, galera. O que me protege? Eu virei bounty. Tá vindo aqui um. Tá vindo aqui um. Eu virei bounty. Eu virei bounty. Eu virei bounty. Eu virei bounty. Tem que ter um cara ali. Tem que ter um cara ali. Tem que ter um prata ainda. Mata aí, mata aí. Mata aí, mata aí que eu virei bounty. Eu tô bounty. Eu tô bounty. Para acabar a partida, alguém me mata. Em hora que acabar a partida, alguém me mata. Mas ainda não acabou. Eu acho que eu morrei para os caras mesmo. Ali, tudo vira aqui. Tem que vira ali. Tem que vira aqui. Tem que vira ali. Tem que vira aqui. Tem que vira ali. Olha esse desgraçado ali. Boa, boa, boa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, morreu. Morreu. Opa, o que é isso aí? Eu vi um cara voando aí. Tem um bounty aqui. Eu tô bounty. Ah, não, não. Quem tá aqui atrás dele? Alguém me protege? Matou, matou? Ah, ele vai querer te matar. Não dá para te proteger. Ele não tá na bounty dele. Nós estamos na missão. Ai, ai, morri. É o Lady Gag, Gag. É super, super ultra. Ele tava de quê? Tava de quê? Tava de 12 automática. Ai, que maravilhoso. Não, mas ele não tá na missão. É que tu tá bounty. Sim. Eu não tô mais bounty. Ah, morri. Vai demorar muito tempo? Vai demorar... Eu acho que não. 2 a 3 minutos. 3 minutos no máximo. 2 a 3. 3 e 30. Só que, na verdade, pode demorar menos. Se eles não tirarem o lugar do lugar ali, aí demora menos porque tá acabando. Tiraram agora. E nós estamos ganhando. Nós estamos... Como assim, cara? Ai, o filé da puta. Sai desse carro aí, desgraçado. Você é noob. 2,55, pratinha. Desculpa, também sou. Eu? Ah, o cara pegou ali. O cara pegou, o cara pegou, o cara pegou, o cara pegou, o cara pegou. Mata ele, mata ele. Se você cozinha, é seu. Eu sei. Ou o meu cozinha é seu. Você tá falando? Ai, morri. Não é meu. Mata ele. Tá miado, tá miado, tio. Tá miado, tio. Se você tiver ó, você me dá. Porque eu só tenho um. Ai, ai, ai. É você, tio, que matou? Nem sei. Esse personagem com a cara branca aí. Tá tudo chegando aí na rua. Onde que a gente morreu. Tipo, morri. É o panda. É o panda que tá... Panda, tem gente aí, panda. Sai daí, panda. Sai daí, panda. Oh, yeah. Ah, deixa ele fazer pra durar mais tempo. Galera, tá vazando o som pra alguém aí. Eu peço que dê uma olhada pros seus lubrofones aí. Tá vazando o som aí, galera. Tá vazando o som aí, galera. Dinofauro, tá vazando o som. Não, aqui não. Tá um outro aí, outro alguém também vazando. O cara tá pulando igual um sapo. Morre, demônio, cara. Quer me prender? Quer me prender, filha da puta. Olha o que eu faço com o teu corpo. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Filha da puta. Vai prender o outro. Olha o cara aí, tio. Ai, ai tu, ó. Filho da puta. Cadê o caralho do cara? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Olha ali, errei. Matosca, parou de brincadeira. O cara tá ali atindo no mundo de verdade. Tô vendo, tô vendo. Aqui tem outro, tem outro aqui, tem outro aqui. Não, 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 não. Morreu. Olha. Mas é burro, né? Ele vê que eu vi ele ali. Galera, não podemos ganhar não, senão vou virar ouro. Não quero virar ouro. Aqui o cara tem que virar ouro essa. Matei, 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 não. Deu assistência, deu assistência. Queria matar o panda, queria matar o panda. Ah não, o cara tá ali. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, morri. Ai, isso, cara, filha da puta. Só pega na pastinha, só pega na pastinha. Só proteger, galera, só proteger. Chega lá, tio, taca granada, tio. Chega e taca granada, é isso que eu lanço. Ai, morri. Morri por quê? O cara é cheat, cheat, filha da puta. Morri. O cara até que tinha caído a internet, ficou com silêncio. Ah, pode ser o Scott que eles bugam aí. Galera, quem estiver assistindo aí, manda no... Não, não, galera, acho melhor a gente... É, fica por aí mesmo. Vai aí, que eu vou ficar aqui, eu vou ficar ali. Eu ia falar, mas não sei mais o que é melhor. Acho que eles vão entregar, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui, porque volta 30 segundos só. Aí, eu venho aqui, vou ali, vou aqui. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Eu quero escudir aqui, só ter esse sacanagem. Ah, mano, porra, essa porra dessa, né, Belinha, toda hora me mata, viado. Vou mandar nudes do meu... Alá, acabou. Pode mandar, mas manda nudes, manda nudes também. Acabou. 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 Esclade o carro, esclade o carro, esclade o carro. Esclade o carro. Que louco. Aí, boa, heróis. Toca a musiquinha, toca, meu amor. Que ele está chovendo, vai fazer cocô. Já fui balte ainda nessa merda. Aê, foi legal essa, foi divertida, hein. Ao vivo e a cores, hein, galera. Aí, quem sabe, viram um videozinho lá pelo canal. Se vê que não deve virar não, por quê? Porque tem música tocando e a porra do YouTube atrapalha as bucetas dessas músicas. Que legal. E aí, quem sabe, viram um videozinho lá pelo canal. E aí, quem sabe, viram um videozinho lá pelo canal. E aí, quem sabe, viram um videozinho lá pelo canal. E aí, quem sabe, viram um videozinho lá pelo canal. E aí, quem sabe, viram um videozinho lá pelo canal. E aí, quem sabe, viram um videozinho lá pelo canal. E aí, quem sabe, viram um videozinho lá pelo canal.